As imagens que vi devem ter sido do passado. Clark, você não pode mais ver televisão de madrugada. Sem brincadeira, Pete. Eu vi aquelas imagens, mas passaram tão rápido que eu... Com licença. Não entendi nada. Esplendor na relva com Nathley Wood. Me dá a bolsa. Afaste-se de mim. Me dá a bolsa. Eu sei que você tem dinheiro. Me dá. Me dá. Você é meu herói. Você não parece ser alguém que precisa ser salvo. Obrigada. Você viu isso? Ele quase me matou. Conte isso ao juiz. Obrigada. Vamos. Sou Luiz. Não resista. Vamos. Pode me chamar de Joe. Bom, Joe. Você foi o ponto alto deste ano. Lhe devemos a nossa gratidão. Olá, delegado Billy Tate. Tem ótimos reflexos. Eles também me surpreenderam. Nunca ouvi em Pekanópolis. Só estou de passagem indo para casa. Sorte sua. Perdoe a Louise. Ela é uma sonhadora. Sempre foi. Não há nada de errado nisso. Louise? Está tudo bem? Vá para casa, Louise. Dax odeia perder o jogo de Bridge. Toma o seu depoimento depois. Até qualquer hora. Grato pela ajuda. Clark, o que houve? Parecia estar nos anos 50. E eu estava aqui onde o Joe estava. Joe? Era o nome do errante. Pete, você lembra quando eu estava na caverna e vi aquelas imagens? Acho que este medalhão me deu todas as lembranças dele. E quando eu toco algo dele, vejo as imagens. Tchau. Tchau. Tchau.